Porque aqui estão um homem e uma mulher livres, que livremente se escolhem um ao outro. Essa semana eu estava com a missão que fizemos com vocês. A gente já começou bastante, né? Quando te vi passar, fiquei paralisado. Tremi até o chão como um terremoto. Foto no Japão, um vento, um tufão, uma batedeira sem botão. Foi assim, viu? Me vi na sua mão. Perdi a hora de voltar para o trabalho. Voltei pra casa e disse adeus pra tudo que eu conquistei. Mil coisas eu deixei, só pra te falar. Largo tudo se a gente se casar domingo, na praia, no sol, no mar. Ou num navio a navegar, num avião a decolar. Indo sem grata pra voltar. Toda de branco no altar. Quem vai sorrir? Quem vai chorar? Ave Maria, sei que há Uma história pra sonhar Pra sonhar O que era sonho se tornou realidade De pouco em pouco a gente foi erguendo nosso próprio trem Nossa Jerusalém Nossa Jerusalém Nosso mundo, nosso carro, céu Vai e vem, vai E não para nunca mais De tanto não parar a gente chegou lá Do outro lado da montanha onde tudo começou Quando sua voz falou Pra onde você quiser eu vou Largo tudo Se a gente se casar domingo, na praia, no sol, no mar Ou numa vila a navegar, num avião a decolar Indo sem grata pra voltar Indo sem grata pra voltar Toda de branco no altar Quem vai sorrir? Quem vai chorar? Ave Maria, sei que há Uma história pra contar Domingo na praia, no sol, no mar Ou numa vila a navegar, num avião a decolar Indo sem grata pra voltar Toda de branco no altar Quem vai sorrir, quem vai chorar? Ave Maria, sei que há Uma história pra contar Pra contar Uma história 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 pra contar